Quem conquistou a alma de vocês? Quem é o senhor dessas decisões, desses sentimentos presentes no coração? O cara pensa que é livre fazendo isso, ele é escravo de alguém, de alguma coisa. Ele está drogado por poderes maiores e não enxerga como ele serve a esses interesses. Aí eu preferiria, num caso como esse, passar pela vergonha que uma repórterzinha passou num país desses cuja língua eu não vou conseguir entender. Eu preferia mil vezes essa vergonha aí dela, cuidado. Ela já está constrangida. Você vai olhando a carinha dela e vê que ela já está straight ass. Não está sentindo que ela está espremendo o bumbum, espremendo o ventre. Olha como ela está se puxando para dentro. A cólica está lá, báudia. Ela está tentando entrevistar o cara, mas vai falhar ali, porque a cólica bateu e ela está botando a mão no ventre, ó. Não disse nada para ninguém, está tentando segurar a onda. Aí vão mandar ela fazer de novo. Olha a dor que ela está sentindo já. Porque constrangimento intestinal da diarreia é uma coisa incontrolável. Você pode estar na presença da rainha da Inglaterra. É, Caio. Meu amigo, vai vazar. Quando vem, vem. Constrangido. Foi por isso que Paulo disse, do amor de Cristo, ele disse que o amor de Cristo nos constrange. Quando bate, não me interessa, bicho. Se a diarreia chegar, uma coisa tão forte que Paulo disse, encontrar Jesus é como uma diarreia. Ela muda o curso da sua vida. Você vai sair e parar o que você estava fazendo. Não vai continuar no mesmo script. Quando perguntaram a Paulo, como é que é, Paulo? Olha, é uma diarreia. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 14 e diante. Conhecer Cristo é como uma diarreia. Muda a tua vida. Se você estava aqui toda cheia de pose, vai mudar. Você vai ter que procurar o destino da solução. Na hora que o espírito começa a bater no coração como molestamento, não adianta. É sem retorno e sem contorno. Não tem bom. Não tem. O cara perde a pose. Pode estar entrevistando. Não. O anticristo. O anticristo. E dizendo assim, se não fizer a melhor entrevista da sua vida, ele vai matar você com o olhar. Se a diarreia bater, baterá. E ninguém vai segurar. Então no primeiro repórter, o bicho aliviado. No segundo repórter, um clima de verdadeira droga. E na terceira repórter, a incontrolabilidade dos constrangimentos involuntários que acontecem na vida. Só que, enquanto a gente tenha muitas formas de constrangimento, você já teve? Demais. Muitos. Demais. Sim. De ter que sair para dar um jeito. Eu era um constrangimento. Um constrangimento. Abulante. Você fazia nas calças, brother. Era um constrangimento. Abulante. Já fiz cocô na calça. Não, mas eu não estou falando só do físico. Eu estou falando do metafórico. Físico, existencialmente, então, meu amigo, era no ventila. No ventilador. Era ventilando. Geral. É, né? É, é, freada de bicicleta no outdoor. É, eu queria perguntar aqui para o pessoal, para a moçada que está aqui com a gente hoje de manhã. Você costuma viver constrangimentos que fazem você ter que se retirar? Hein? Você, de vez em quando, tem uma crise, ou está vivendo hoje um constrangimento do tipo que está forçando você a se retirar? Você está constrangido ou constrangido a ponto de retirar-se? E, essa é a minha primeira pergunta a você hoje, tá bom? Mas eu quero deixar uma segunda pergunta. Com a mesma imagem. Mostra a imagem de novo, por favor. Na primeira questão, eu perguntei se você está vivendo um constrangimento hoje, que está forçando você a se retirar do cotidiano da sua existência, porque não dá para continuar. Agora, eu estou perguntando uma outra coisa. E é a seguinte. Porventura, será que você não está começando a sentir constrangimentos interiores, diarreias emocionais, psicológicas, provocadas pelo Evangelho? E essa é a razão pela qual você está sem posição. Você não está conseguindo mais manter sua postura em lugar nenhum. Nem na igreja, na religião, nem com seus amigos, nem com as formalidades anteriores, nem com os sistemas anteriores. Se você está nessa de não dá mais para mim, a diarreia do Evangelho me constrangeu, me desconstruiu, eu não tenho mais condição de continuar. Terá sido, está sendo, porventura esse o caso? Então, são duas perguntas. Você vive hoje algum constrangimento que faça você, que força você a se retirar do que você está fazendo? Segunda pergunta, diferente dessa, você está começando a sentir constrangimentos interiores que são, de fato, provocados pela palavra, pelo Evangelho. E como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, o amor de Cristo é um constrangimento diarreico. É uma diarreia que mexe as nossas vísceras, que nos coloca na impossibilidade de manter a pose. A gente tem que sair desesperadamente na direção do novo e vivo caminho proposto. Tem que solucionar o que se instalou nas nossas vísceras. não dá mais para fazer de conta, para ficar em pé, para esconder, é melhor sair mesmo, é melhor ir resolver, porque não dá para não resolver mais, entendeu? É com essa pergunta, é com esse tipo de indagação, querendo que você me responda as duas mesmo, de coração, que a gente começa agora aqui com você, este papo de graça. Eu vou ler para nós em 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 14, em diante, que diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange de maneira visceral, mexe nas nossas entranhas, nas essências, nas fímbrias mais sensíveis do nosso ser, é lá, nesse escaninho impenetrável, é onde o amor de Deus, quando chega, nos mexe, nos altera, nos constrange, mudando-nos e alterando-nos de dentro para fora, colocando-nos na obrigatoriedade de um novo caminho, julgando nós isto, quando a gente entende que um morreu por todos, logo todos morreram, e entende que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem hoje, como eu que estou vivo agora, não vivam mais para si mesmos, como eu não devo viver, mas para mim mesmo, do prato à boca, como um mamífero inconsequente, mas como um filho de Deus lúcido e consciente. Então, entendendo esse amor, e essa solidariedade divina, e essa vocação para me tornar semelhante a ele, para me tornar filho de Deus, como Deus, sim, quando isso me chega, o constrangimento se me abate, me muda de dentro para fora. E esse não é um conhecimento de doutrina, nem de história, nem de letra, não tem a ver com o estudo das escrituras, com exegeses do novo testamento grego, com aprendizado de compêndios, e não tem a ver com a construção de uma suplência cultural enorme para involucrar a sua pseudo-sapiência dos ensinos do evangelho, não, isso tudo é conhecer a Jesus ainda segundo a carne, e Paulo diz, não é esse tipo de conhecimento de Deus que gera o constrangimento transformador, não, por isso no verso 16 ele diz assim, que nós daqui por diante, saibam todos, a ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo diz, eu não quero ter relações de média nem de barganha com ninguém, nem de fachada com ninguém. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, impressionados ainda com rudimentos, com coisas pequenas, com a mente infantilizada pela idiotice religiosa, pelos formalismos, com a mente infantilizada, que pretende que a doutrinação em si seja o evangelho, ou que quer que nos seja apresentado em nome de Cristo, mas que não passe de carnalidade, como por exemplo, a espiritualidade cheia de subjetivismos que vomita encebadamente o nome de Jesus para todo lado, mas que mantém e tem o coração distante de qualquer essência quebrantada e de qualquer significado, isso é conhecer a Jesus segundo a carne, ou é conhecer a carne, ou é conhecer a Jesus apenas tendo como referência o nome e o pacotão do cristianismo. Adotar o cristianismo como espiritualidade é conhecer a Jesus ainda segundo a carne. o conhecimento de Deus não é um sistema, nem é uma catequese, é o que Jesus definiu como sendo, ó Pai, assim como és tu em mim e eu em ti, sejam eles em nós, ou como Jesus definiu quando disse, aquele que crê em mim, meu Pai o amará e nós viremos para ele, faremos nele morada, de tal modo que conhecer a Deus é coabitar com Deus, é transar com Deus, assim como um homem com uma mulher, em totalidade, em espírito, em alma e em corpo, é de toda a tua alma, de todo o teu corpo, de todo o teu entendimento, ama Deus, faz amor com o eterno, entrega-te a ele, esse é o espírito de conhecer, é de ser penetrado por Deus, não é de ter o facebook dele, não é de curtir, não é de dizer, eu laico, eu gosto, legal, amém, aleluia, não, é viver e encarnar, é se transformar numa oferta de encarnação para o verbo, encarnação relativa, porque eu sou relativo, mas uma oferta absoluta no seu desejo de entrega total ao verbo da vida, aí gente, isso é conhecer a Jesus segundo o espírito, provavelmente você só conheça Jesus segundo a carne, eu vejo uma quantidade enorme, quase todo mundo que eu encontro conhece a Jesus segundo a carne, encontro pouca gente mesmo que conhece a Jesus segundo o espírito, a maioria conhece o Jesus do informe, não o Jesus que lhes foge de maneira dialogal e constrangedoramente viscerá o caráter da gente todo dia, sim, não conhecemos a Jesus segundo a carne, nós não o conhecemos deste modo, nós o temos conhecido como nova criatura, nós estamos em Cristo, entendemos o significado de nos entregarmos a Ele, sem reserva, sem barganha, sem pergunta, entrega, é só como pode acontecer, nenhuma resposta, nenhuma pergunta fará você vir a Cristo, exceto o constrangimento do Espírito Santo, transcendendo a qualquer lógica, filosofia ou pergunta. Quando esse constrangimento me acomete, eu dou uma resposta, e essa resposta não é a resposta da lógica, é a racionalidade intrínseca do meu ser, constrangido pelo amor de Cristo, eu julgo, tudo que eu julgo, entendo tudo que eu entendo, dissino tudo que eu entendo e eu me entrego, eu recebo esse rogo, esse apelo, essa convocação do Espírito Santo me chamando para fora, me constrangendo, me pegando pelas vísceras e me repuxando, e eu me deixo levar, ficar ficando do avesso ou em qualquer que seja o avesso proposto, com a alteração que ele queira realizar, o fato é que ele quer operar em mim a nova criatura, a nova criação, o regênesis do meu ser, sem forma e vazia, onde as coisas antigas, antigas, pecados, culpas, medos, medos, neuroses, traumas, frustrações, mágoas, ficam para trás, e nele a gente admite as coisas que se façam novas, por esse constrangimento que esmaga toda a nossa razão, toda a nossa polidez, toda a nossa empolgação em qualquer que seja a direção, quando chega esse constrangimento, a gente para qualquer entrevista, a gente para qualquer diálogo, quando esse constrangimento chega, é hora de parar toda e qualquer outra agenda, quando o constrangimento do Espírito Santo chega, o agente anda na direção solitária, de tirar a roupa diante de Deus, e de se curar diante dele, ou não tem saída, como foi o caso dessa repórterzinha, coitadinha que você viu aí, agora usando-a da maneira mais positiva possível, que é pensando na conversão, no constrangimento para a vida, na nova criatura, como Paulo diz, foi assim comigo, Paulo era professor de tudo que você queira, no hebraico, no aramaico, no grego, no velho testamento, em culturas paralelas do judaísmo, no desenvolvimento das tradições, das filosofias, das teologias, dos usos e costumes, das sacerdotalidades, Paulo era um dos caras mais bem informados da sua geração entre os judeus, imagina, judeu não é burro, e Paulo era um gênio entre eles na sua geração, imagina quem era Paulo, mas a hora que o constrangimento chegou, o cara disse, olha, eu considerei tudo como refugio, eu mandei tudo para o espaço, não queria saber de mais nada, na hora que bateu o constrangimento visceral, na estrada de Damasco, eu larguei tudo, eu disse, chega, bye bye planeta terra, eu me encontrei com Deus, esse é um caso, agora temos aqui entre nós, temos aqui entre nós também os que estão vivendo o outro caso de constrangido, temos os que estão sendo constrangidos para a vida, mas temos aqueles que estão sendo constrangidos para fora da vida, são os que pelo que fizeram, ou pelo que se tornaram, ou por quem são, ou por um acidente que lhes tenha acontecido, ficaram numa situação tão visceralmente constrangedora, que estão sendo obrigados a vazar, não aguentam mais de vergonha ou de constrangimento, se for seu caso, pode escrever para a gente, você antes gostava de tamborim, de repercusionista, achando uma gracinha, ficar de bunda para cima, tirando o som da idiotice, mas de repente, a palavra da verdade foi tirando você dessa pseudo-zona de conforto, de quem está como aquela mulher tamborim, aquela sequência de tamborins bundais, se o Espírito Santo foi tirando o seu conforto, de virar apenas instrumento de percussão de terceiros, gerou um constrangimento tão grande, que você foi arrancado dessa zona de conforto, não dá mais, a palavra chegou e não dá mais para ficar aí plantado, se oferecendo para essa disponibilidade patética, a luz acendeu, o constrangimento chegou, então, você saiu desse estado para aquele outro da menina repórter, tem gente que chegou hoje aqui, assim, como essas chegaram aí, debruçou-se, sem constrangimento, mas agora, foram lá para aquele outro estado, se você chegou aqui, assim, a sua pateticidade não estava significando nada, e agora, uma hora e meia depois, o Espírito Santo já fez você sentir nesse outro estado, à medida em que você foi ouvindo, refletindo, aí as cólicas espirituais começaram a chegar, os constrangimentos, você começou a se enxergar e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso para os que estão agora constrangidos de vergonha, e também tem aqueles outros que estão constrangidos pela desconstrução do Espírito Santo, do Evangelho, que tirou a pose delas e as está forçando a reverem a vida toda. Isso vai acontecendo milagrosamente, de maneira tão instantânea, porque o amor de Cristo nos constrange, e a gente vai virando nova criatura, porque não tem alternativa, você vai ter que sair na direção de outro caminho, vai ter que procurar a sua solitude com Deus hoje, vai ter que procurar a sua privada, vai ter que ficar sozinho, vai ter que tirar roupa, vai ter que ficar só com Deus, vai ter que solucionar o que está vindo das entranhas do ser, não dá mais para fugir. Jesus, eu peço que agora, por qualquer forma de constrangimento, todos nós, todavia, venhamos a nos tornar aquelas pessoas que são regenesificadas, que são objeto da nova criação, do novo mundo de Deus forjado em nós, embora isso comece com convulsões nas entranhas do ser, com constrangimentos impensáveis. Eu te peço por todos aqueles experimentando constrangimentos de vergonha e constrangimentos de conversão doída, ou de qualquer modo que o teu espírito a eles se esteja manifestando, por favor, que todo mundo tenha coragem de largar a pose e falar de maneira clara o que brota da alma, sem pudores para o nosso bem, acabou o tempo da fachada, do disfarce, da pose, chega, por favor, Jesus, está tudo às claras, dá-nos a coragem de sermos e manifestarmos, porque tudo que se manifesta é luz, em nome de Jesus. Jesus, escreva para mim, aqui agora, para nós, lote o chat, o chat só acontece ao vivo, entre 10 e 13 horas, no Papo de Graça, todo dia de segunda a sexta, nas gravações, nas repetições, não adianta procurar o chat, não está disponível, não está disponível para a repercussão do chat, só no ao vivo, como agora, eu estou falando aqui, você está vendo aqui na sua telinha embaixo, acho que tem vindo sua pergunta, todo dia, dezenas de pessoas me perguntam a mesma coisa, eu estou quase gravando isso que eu estou falando aqui, deixando preso lá no Facebook, aqui, no ao vivo, entre 10 e 1, escreva agora, é aqui, nessa caixinha, você põe aí e chega aqui para nós, estranho, não é? Mas acontece, eu volto já, faça isso agora mesmo, até já então. Vem e vê TV, o canal é você!